Bem-vindos aos dias de jardim, o meu nome é Rui Pereira e sou comercial da IHT. A IHT é uma empresa portuguesa na zona centro do país que se dedica à produção e ao desenvolvimento de compósitos. Vou-vos fazer aqui uma breve apresentação dos materiais que nós temos e as suas vantagens com a instalação de um mini terraço, um exemplo para perceberem como é que se pode instalar os decks compósitos. Nós temos seis cores de decks, temos ranhurado e temos o deck liso, dá para pavimentos e fachadas e uma das grandes vantagens que nós temos, temos decks alvéolares, são estes decks que têm o ranhurado e temos decks maciços. No nosso mercado, 99% das situações, o deck alvéolar resolve a maior parte dos terraços, é suficiente. E para umas situações mais específicas, podemos utilizar os maciços. Os maciços, normalmente, nós os utilizamos para fazer peças de degrau e ou para piscinas que transbordem e que o deck vá mesmo ao bordo de piscina para não corrermos o risco de água entrar para dentro dos decks e ficar lá. Portanto, nós, nessas situações, aconselhamos o deck maciço, pomos duas ou três réguas de deck maciço à volta da piscina e toda a piscina pode ser feita com deck alvéolar. Nossa primeira grande vantagem no sistema é o apoio que é em PVC ou alumínio, PVC que é para uma base de botão fixo ao pavimento ou, se é uma estrutura que tem de se elevar o deck, por qualquer motivo, temos a situação em alumínio para fazer a instalação do deck. Portanto, qualquer um destes materiais não apodrece com a umidade. Essa é a primeira grande vantagem. Segunda vantagem, temos um clipe pró, este clipe pequenino, pondo de um lado e do outro da régua, vai permitir tirar uma régua isoladamente. Ou seja, nós colocando este clipe de um lado e do outro da régua, conseguimos tirar uma régua para fazer limpezas ou algum objeto de caia ou porque haja um ral ou uma caixa de visita e temos facilmente acesso à parte de baixo do deck. evita fazer aquelas caixas de 50 por 50 ou de metro por metro, normalmente não ficam ao mesmo nível do deck e em que as pessoas podem... pode ser uma zona de fusão dentes calças e pode criar topos e podem-se aleijar. Este é o clipe que nós vamos utilizar em toda a instalação do deck e, como disse, este clipe pró é só para situações em que nós queremos ter acesso à parte de baixo do deck. Temos o clipe terminal, que é o clipe que vai iniciar a instalação do deck e vai terminar. Os parafusos que nós aconselhamos, como isto vai estar ao sol e à chuva, às intempéries, aconselhamos sempre parafusos em inox. Este é o parafuso com bucha que vamos fixar os apoios ao chão. Os apoios têm que estar sempre fixos ao chão, ou colados ou parafusados, senão o deck vai levantar. E os apoios têm uma distância também para serem fixos. No máximo, no uso residencial, podem ser fixos de 40 em 40 cm entre eles, de centro a centro. Se for para um uso comercial, terá que ser de 35 em 35. Se alongarem o espaçamento entre apoios, portanto, de 40 se passarem para 50 ou 60, como às vezes acontece, o deck vai começar a arquear. Portanto, é muito importante a fixação dos apoios ao chão e não ultrapassar as medidas do fabricante. Nós temos ficha técnica, portanto, é uma questão de consultar. A terceira vantagem do nosso sistema é, cada régua de IHT, SEDEC, cada régua só leva um parafuso. E o parafuso é este, é um parafuso também em inox, auto-perforante, 3,5-25. Cada régua SEDEC, um parafuso só. Temos o degrau, como já falei há pouco. Temos depois várias soluções de remate. Quando o deck encosta a tudo o que seja paredes, a elementos fixos, nós temos que deixar uma folga de 15 milímetros e logo aí não é necessário o remate. Portanto, o deck encosta a parede e termina com o deck e com os apoios por baixo. Vamos imaginar que só queremos uma parte do terraço com deck. Há duas possibilidades, ou três possibilidades neste caso, de fazer o remate final. Uma delas é este perfil, que é o perfil de fecho, que dá para rematar. Este perfil, quando posto paralelamente à régua, é só colar. Não é necessário parafusar. Também dá, invertendo o perfil, parafusá-lo na parte perpendicular às réguas de deck. E aí já tem que levar um acessório e um parafuso, porque seria muito difícil fixar este perfil ao deck, sem ter lá um acessório dentro dos alvéolos do deck. Temos uma outra situação, que é as tampas de deck, que dá também para rematar, sendo que estas tampas só tapam a parte alvéolar da régua. A parte do apoio da travessa por baixo não vai tapar. Aplicando isto, teremos que fazer sempre um furo nas réguas, porque eu vou estar a tapar os alvéolos da régua. Vamos imaginar que o terraço está ligeiramente inclinado, a água entra deste lado e depois não tem como sair, porque está tamponado. Sendo assim, o que eu tenho que fazer é uns furos por baixo, para que a água possa sair e não ficar depositada dentro da régua. Eu agora vou... Ah, temos este remate, que é um remate, como eu falei há pouco, o deck pode ir fazer o bordo da piscina. Há piscinas que têm o bordo de cimento ou de cerâmica e há clientes que querem que o deck vá até ao bordo da piscina. Para quem está dentro da piscina, não estar a olhar para o deck e ver as travessas todas que ficam para baixo de 40 em 40, temos este remate, este fecho, que é um bocadinho mais largo, encaixa também lateralmente na régua e esta parte de baixo vai encostar à piscina, à parede da piscina. As pessoas podem entrar e sair da piscina às vezes se quiserem, isto é para estar ao sol e à chuva, não pode estar todo o tempo submerso. Isto é para estar ao sol e à chuva, não podemos é ter os compósitos constantemente submersos. Agora vou fazer aqui uma pequena demonstração de como é que se instala, para perceberem que isto é muito simples, é muito fácil, qualquer pessoa pode instalar o IHT e vou-vos fazer uma breve apresentação de como se instala. Eu recebo o IHT em minha casa, a primeira coisa que eu tenho a fazer é ver os materiais todos, ler o manual, todas as caixas de clipes dentro trazem o manual, uma ficha rápida para facilmente percebem, não tem muita literatura, é mais imagem, de maneira que facilmente conseguem perceber e nós temos assinalado com a vermelho os riscos que pode ter caso instale do contrário do que está feito aqui na nossa ficha técnica. Então recebi o material, ponho as travessas no chão, eu sei que entre travessas o espaço que eu tenho são de 40 cm, 40 cm ao centro, pego noutra travessa, mais 40 cm, agarro numa régua de compósito e instalo a primeira régua. Nós desenvolvemos uma ferramenta que é fundamental na instalação dos decks, que tem deste lado um espaço de 15 mm, que é para encostar à parede, eu ponho a folga de 15 mm, e as folgas é uma coisa muito importante, se não deixarem folgas o deck vai e isto dilata, o nosso deck tem um comportamento idêntico à madeira, dilata com umidade e retrai com o calor, contrariamente a muitos compósitos que estão no mercado. Portanto, como eu disse, são 15 mm à parede e no final da outra régua de 2,30 tem que pôr 6 mm de folga. E esta ferramenta tem essas folgas todas, inclusivamente tem a fenda para poder abrir o Clip Pro, naquelas réguas que eu vou instalar, que vocês já vão ver mais à frente. Ora bem, eu tenho a régua 15 mm à parede, tenho os apoios de 40 em 40, está tudo, faço as marcações e faço os furos para fixar os apoios ao chão. Tanto essa tarefa feita, seguro, num Clip, o Clip Terminal tem duas possibilidades de ser encaixado. Uma delas é a pressão, porque quando nós estamos a fazer uma instalação do deck e chegamos a uma parede, muitas das vezes não termina com uma régua completa. Se coincidir com uma régua completa, eu faço o Clip aqui e depois ponho o martelo e ele entra. Se o corte que tiver que fazer aqui na régua tem que ser a meio do alvéolo, eu pressiono esta parte metálica um bocadinho mais para baixo e encaixo o deck aqui. Se for na parede do alvéolo, eu ponho a régua por cima das travessas, marco o sítio onde tenho que furar para entrar esta patilha em inox, encaixo-a na parede do alvéolo, coloco a régua por cima e bato e já está. Ok? Pronto. Agora aqui vamos iniciar. Eu esta situação, como tenho espaço deste lado, eu posso emitir o Clip, não é preciso estar a bater. Ponho os Clips em todas as réguas. Tenho os apoios de 40 em 40, vou encaixar a primeira régua. Ela encaixa nestas patilhas de metálicas que são em inox. Só que eu para ter aqui o espaço de 40 em 40, a régua termina aqui e eu não a posso deixar assim. Se eu deixar esta régua assim conforme está, o que vai acontecer é que a régua vai começar a levantar ligeiramente. Então, para isso, eu vou ter que pôr um outro apoio deste lado. Pondo o apoio deste lado, tenho duas hipóteses. Ou deixo ficar assim, ou então divido o espaço que há entre réguas. E dividindo o espaço que há entre réguas. Pode ficar assim. O importante é que eles nunca tenham mais do que de 40 cm de centro a centro no uso residencial e 35 no uso comercial. Menos pode ter. Mais é que corremos o risco do deck começar a arquear. Por outro lado, vou aqui explicar uma outra situação. Vamos imaginar que o terraço ia continuar e eu ia ter que pôr mais réguas. Uma régua de deck nunca pode ser posta em cima, um apoio deste nunca pode dividir duas réguas. É, termina a régua, termina com um apoio, 10 cm, centro a centro, pomos outro apoio deste lado e 6 ml de folga, muito importante, e logo em que estava aqui outra régua e continuamos a instalação do terraço. Agora, o que eu vou fazer é os clipes e toda a preparação que eu estive aqui a fazer a nível de apoios, distanciamento, fixar os apoios, é igual para todos. Tem que ser assim. Tem que se apoiar o deck. O deck não pode ser aplicado diretamente ao chão e temos todo esse trabalho. Daqui para a frente, depois desse trabalho feito, a instalação do CDEC é muito mais rápida porque só leva um parafuso cada régua. Vamos aos clipes. O clip tem esta posição. Entra assim e viramos. O que eu vou fazer agora é encaixar o clip no lugar dele. Já está. A primeira régua de deck está instalada. Eu certifiquei-me que tenho 15 milímetros aqui de folga à parede. Está correto. E desta régua para a outra régua que vem. Também deixei 6 milímetros de folga. Esta parede está aqui. Também tem os 15 milímetros de folga. A folga que é feita entre as réguas é o próprio clip. Nós não temos que nos preocupar em encostar a régua mais para um lado ou para o outro. portanto o próprio clip é que faz essa folga. Se eu tiver os apoios fixos ao chão a régua não levanta. Agora, corra aqui. Há uma vantagem que nós temos. Isto é madeira e ele trabalha e nós queremos que ele trabalhe. Agora, é chato eu estar a deixar aqui 15 milímetros, 6 milímetros, noutra régua outros 6 milímetros e depois na outra parede 15 milímetros. E se eu não fixar a régua num ponto o que é que pode acontecer? Corre o risco de haver réguas que se encostam para um lado outras para o outro e depois deixamos ter as folgas alinhadas que é o que quantifica bonito no terraço e no início. Então, para isso para que isso aconteça o tal parafuso que eu há pouco falei que é um parafuso 3,5 e 25 inox eu vou colocá-lo o mais ao centro possível da régua. Neste caso eu vou considerar este clipe. O parafuso entra no clipe e vai apanhar esta parte debaixo da régua. O que é que o parafuso vai fazer? Neste ponto a régua vai ficar fixa mas quando vier umidade ela vai dilatar um metade para este lado e metade para aquele. Quando vier o calor ela vai retrair mas mantém sempre as juntas alinhadas. Portanto, um parafuso por régua nada mais. A primeira régua está instalada segunda régua de deck clips está instalada à segunda régua muito importante parafuso sempre no mesmo apoio que é para as réguas terem a dilatação igual em todas elas. está instalada à terceira régua perdão vamos neste momento eu tenho aqui um ralo tenho aqui um ralo e caso ele entupem eu quero ter acesso àquele ralo para esta situação vamos utilizar nesta régua os tais clips que eu falei há pouco que é o clip pro clip pro ainda é mais fácil de instalar nesta situação do clip pro o parafuso já não tem que ser inclinado já não tem que entrar no clip e ir apanhar a parte de baixo da régua no clip pro tem aqui um um braquinho onde o parafuso entra diretamente vou trancar o clip pro porque como vocês percebem ele faz isto mas eu agora vou rodar para trancar o clip já está parafuso ao meio outra régua e volto a colocar do outro lado os clipes pro clip pro parafuso ao centro está feito vou concluir encaixo esta régua no caso do clip pro a régua quase que entra à mão está feito como eu falei há pouco se for para encostar as paredes o deck pode ficar assim deixamos apenas os 15 milímetros agora se for para terminar o meio terraço temos a situação do remate este remate aqui é só colado mais nada mas fica ligeiramente acima quando é um terraço que chove e para a água poder sair daqui o mais rápido possível se for a situação da piscina já temos este maior que vai à parte de baixo da piscina vai encostar a parede da piscina e é tudo agora vou explicar como é que eu consigo sacar uma régua para ter acesso à parte de baixo do deck pego uma chave de fenda de 4 milímetros e rode aquela parte de baixo do clip vamos então tirar uma régua porque eu tenho este ralo tapou e eu tenho que tirar e facilmente saquei uma régua se o espaço é curto para aquilo que eu pretendo fazer se o espaço é curto eu posso tirar outra régua e se quiser tirar mais réguas tiro os clipes este clipe é o que tem o parafuso desaperto o parafuso e tiro o clipe muito facilmente e desinstalo o deck caso não consiga fazer tudo no mesmo dia o que eu aconselho é voltar a instalar o deck todo outra vez e pôr os clipes no sítio porque o deck está mais ou menos sob tensão e se eu deixo um ou dois dias o deck sem os clipes no sítio e sem estar as outras réguas no sítio o deck pode ter tendência a alargar um bocado e depois vou ter muita dificuldade em pôr as réguas no sítio então eu não consegui concluir é isso que eu vou fazer vou instalar o deck outra vez ponho os clips ponho outra régua levanto os clips para receberem a outra régua de deck instalo no sítio e fecho tranco a régua no sítio e ela não sai ok está feito como eu falei no início nós temos decks ranhurados e temos deck completamente liso estes são pavimentos temos deck liso também para fachadas nós fazemos pavimentos e fachadas obviamente o que é de pavimento nós podemos pôr em fachada o que é de fachada não pode ser posto em pavimento agora uma nova solução uma solução que nós temos também é fazer vedação às vezes as pessoas têm piscinas e querem ter uma zona um bocadinho mais privada com este deck com estes clipes que nós falámos aqui adicionando somente este posto podemos pôr um posto no início há uns pés para fixar o muro ou a fazer um rasgo no muro e meter este posto chumbá-lo e neste caso precisa de um posto no início da régua um a meio e o outro no final o sistema é exatamente o mesmo leva aqui o clipe de início em baixo leva uma régua de deck e leva os clipes profuso ao meio pomos outra régua profuso ao meio e no fim é este remate que nós utilizamos para fechar a instalação do deck em cima vai tapar a régua de deck e também o perfil de alumínio posto isto só quero deixar aqui duas ou três notas que são muito importantes nos decks uma delas é os apoios estarem fixos ao pavimento para o deck não levantar e não aumentarmos o espaçamento que o fornecedor indica que é 40 cm centro a centro no uso residencial e 35 em 35 no uso comercial fixos ao pavimento deixar as folgas muito bem definidas a todos os elementos fixos a tudo o que seja parede deixar os 15 milímetros de folga que a Cetul tem ou os 6 milímetros no topo da régua de uma régua para a outra se fizerem isto no caso dos decks da IHT tem 25 anos de garantia do produto no uso residencial e 10 anos para o uso comercial isto é muito simples de instalar é preferível perder 10 minutos um quarto de hora uma hora que seja no início do deck mas perceber muito bem a ficha técnica nós temos ficha técnica que vem dentro dos clipes também ensina as pessoas a montar a instalar o deck é preferível perderem meia hora uma hora mas depois fazerem as coisas uma só vez e fazerem bem feitas tem a garantia que o material não vai dar problemas e vai durar com isto em nome da IHT quero agradecer ao LeRoy Merlin nos ter proporcionado mostrar como é que se pode instalar decks em segurança e que as pessoas tenham um deck em sua casa duradouro caso tenham alguma dúvida em qualquer uma das lojas de LeRoy Merlin tem sempre alguém na secção de jardim que vos pode dar todas as informações que necessitarem para que possam desfrutar do vosso terraço